Caramba, só história, né, meu irmão? Gente, é muita história, é muita história. Mas o apresentador, ele é velho. Ele é velho. O único apresentador velho que a gente tem na televisão brasileira... Mas ele não se apresenta mais, ele não se apresenta... Ele tá velho mesmo. Ah, acho que eu já até sei quem é. É de São Paulo, é de São Paulo? Não, daqui. Do Rio? Do quê? Daqui. Eu acho que ele mora aqui, eu não sei. Eu acho. Bota nos comentários aí vocês. É. Suposições, tá? Suposições. É, foi babado ele. Já teve algum jogador famoso, assim, que quis sair com você? Que te pagava? Não, eu nunca saí com o jogador. Ah? Não. Quem mais, assim, tu saiu? Não, já teve festas de jogador que eu já fiz show. Eu sou bem conhecida, eu conheço eles. Entendeu? Eu nunca quis fazer festinha de jogador, tipo, eles me chamar. Vem pra cá. Porque eu sei que sempre vai ter um que vai querer fazer o que eu não quero. Entendeu? E eles são bem abusados, né? Tem que fazer o que eles querem. E as garotas vão fazer o que eles querem. E eu não faço o que ninguém quer, eu faço o que eu quero. Tá certo. Entendeu? Quando eu sou contratado, eu boto lá, ó. É isso, 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 isso. Ah, você pode ficar mais tempo na festa? Não. Você vai me pagar mais pra ficar na festa? É. Ah, não. Então, tem que ir embora, que eu tenho coisa pra fazer, bebê. Aí já mando logo assim, meto meu pé. Meu tempo é dinheiro. Eu não vou fazer programa. Eu vou ficar fazendo o que ali? Atrapalhando as garotas, atrapalhando? Meu tempo é dinheiro. Perdendo tempo? Não, eu meto o pé. Vou fazer outras paradas. Minha vida é um corre. É de quinta a domingo, eu não paro. Eu tenho que fazer meu dinheiro, entendeu? E eu faço meu dinheiro. Tá dando pra... Tá dando, tá bom. Tá dando pra fazer o pé de meia. Não posso reclamar. Não posso reclamar de nada. Se eu reclamar, até é pecado. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Não? Sem nenhuma pergunta? Nosso programa já tá chegando ao final. Ah, que pena. Eita. Bota aí, bota aí. Então, tem um quadrozinho que eu faço aqui no final, que é um bate e volta, né? Pra você saber. Qual teu maior sonho? Conquistar o meu objetivo maior, que é abrir meu negócio. Sua maior decepção? Nunca tive um pai na minha vida. Ele é minha maior decepção. Tanto que eu não quero ver nele na minha frente. Sua cor preferida? Vermelho. Vermelho? Ele tá de vermelho. É... O que que significa família pra você? Tudo. Meu alicerce. Hoje você vive bem com a tua família? Vivo. Depois daquele percalço todo? No começo tudo foi horrível, porque eles não aceitavam. Não queriam aquilo pra mim, mas... Foi o que me deu o que eu tenho. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que que você falaria pros seus fãs? Fala pra sua câmera aqui. O que que você falaria pra eles? Muito obrigado pelo carinho que vocês sempre tiveram por mim. O carinho deles é maravilhoso. Agora, no aspecto sacanagem, engole ou cuspe? Cuspo. É mesmo? Sou tosca. É. Já fez muito isso em cena. De cuspir até na cara do ator. Prefere ir na porta da frente ou a porta de trás? Porta da frente. Muito mais tesão. Jóis, obrigado por você ter vindo. Obrigado a você. Você é muito autêntica. Eu sou muito mesmo. Chega dói. Galera aqui, tanta platéia ali, como o pessoal aqui da bancada, os diretores ali, todo mundo morreu de rir com você. Ô, meu Deus. Eu, meu redireiro. Espero que eu não tenha falado muito palavrão. Falei que eu nem sei. Você é top. 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 Muito bom mesmo ter você aqui. Valeu. Tenho certeza que esse programa vai ser um sucesso. Tomara. Gente, vambora, hein? Brigadão mesmo, tá? De coração. Valeu. Tá? Fala tuas redes sociais aí. Então, meu Instagram é Joyce, com Y, underline, Jacomelli10, que é o novo. O outro foi hackeado. Eu não consigo recuperar. Se alguém conseguir pra mim, por favor, me devolva. Meu telefone é 21-983-926-856 para contatos de show e tequila, tá? Não faço programa, então não venha encher meu saco. Muito obrigado. Volte sempre, não falte nunca. Galera, lembrando aqui, o show dela é um showsaço, tá? É um show mesmo, com uma estrutura. Efeito. Efeitos especiais, teatral, uma coisa bem, pô, top, tá? Não é esse showzinho de estupido que tu vê por aí, não. Básicozinho, não. É uma parada top, diferente mesmo. Então, contrate ela aí, ela já falou o telefone. Eu vou botar depois as descrições no vídeo lá, quando o vídeo for o ar. E é isso aí. Brigadão mesmo pela sua presença aqui, tá? Obrigado a vocês. E, galera, continua, se inscreve no canal, tá? Curte, comenta. Visualiza o vídeo todinho, dá aquela moral pro Branquinho aqui, porque nós aqui dependemos de vocês, tá? Vocês é que pagam o nosso salário, tá bom? Um beijo. Lembrando, 10palpites.com, seu palpite vale ouro, vai lá, faz o seu palpite, baratinho, real. Pô, o que que é um real, tá? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.